Um tratamento muito aguardado por quem trabalha com vítimas de queimaduras. O uso de pele de tilápia como substituto temporário para a pele humana é o tema de uma pesquisa de 9 anos de um médico brasileiro especialista em cirurgia plástica. Foi assim, lendo o jornal, que Marcelo Borges, médico e pesquisador, teve a ideia de usar a pele de tilápia no tratamento de queimaduras. Falava sobre o uso da pele da tilápia como para fins de artesanato. E aí me veio essa pergunta. Se essa pele da tilápia tem resistência e delicadeza para se transformar no acessório feminino delicado, por que não teria essa mesma resistência e delicadeza adaptável ao ser um substituto temporário da pele no tratamento das queimaduras? Esse tipo de tratamento está em fase de análise, mas segundo Marcelo Borges, é promissor. A tilápia funciona como um curativo biológico, ela tampona a ferida, ela veda, ela adere como se fosse uma cola, permanece por vários dias. Isso faz com que haja uma redução tremenda no risco de infecção, mas sobretudo uma grande redução da dor que é muito característica no tratamento das queimaduras. O procedimento ainda é experimental e só é usado em alguns estados. Só depois que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, concluir as análises, é que pode ser expandido para todo o país. Enquanto isso, o tratamento segue da maneira tradicional aqui no Brasil. O Hospital Regional da Asa Norte, em Brasília, é referência no assunto. Várias rotinas, a linha de cuidado de trauma, inclui hoje o tratamento de queimados, como uma linha de alta complexidade que requer muito investimento e muita especialização. O único enxerto definitivo no paciente é o enxerto da própria pele dele. E é aí que a pesquisa do Dr. Marcelo Borges pode ajudar. O curativo com pele de tilapia é voltado para 80% das pessoas que sofrem queimaduras no Brasil. Quem trata queimadura acompanha isso com muito interesse, exatamente para que isso se transforme finalmente num produto autorizado pela Anvisa. Ele é mais barato, ele tem menos possibilidade de causar reações cruzadas. A cada ano, são cerca de um milhão de novas vítimas desse tipo de acidente.